Se liga, gente, esse vídeo aqui que vocês estão assistindo já tava pronto, entretanto, hoje, na madrugada, um dia antes de eu postar, eu recebi um link de um vídeo, gente, mais especificamente esse aqui, desse canal que já tinha vazado, na verdade, muitas coisas antes. E, gente, esse vídeo é a conversa completa entre o Haluka e aquela mulher que ele fez um vídeo trolando. Na verdade, falar trolando, mano, é coisa mais absurda, né? Porque o Haluka fez a mulher se apaixonar, mano, simplesmente pra postar um videozinho, sei lá, humilhando, tá ligado, na internet, pra ganhar visualizações. Acontece que o Haluka, nesse vídeo novo aí, gente, o tal dossiê que ele postou, ele argumenta que era tudo bobeira, que a gente acreditou mesmo que uma mulher de 30 anos mais velha do que o Haluka realmente se apaixonou e tal. Só que agora vazou a conversa que, mais uma vez, refuta o Haluka. O cara mente e toda hora, mano, vai lá alguém e mostra a verdade, sabe? E vou falar pra vocês, essa conversa que vazou, gente, foi a coisa mais repugnante que eu já vi na minha vida. E querem saber o motivo, mano, porque o Haluka, eu acho que fez a coisa mais baixa, a pior coisa até agora mesmo. Inclusive, ela tinha até mesmo perdido o marido. E o Haluka começou a conversar com ela no Instagram e depois no Ates. E o Haluka ficou fingindo ser um menino, sabe? Usando modificador de voz. E ficou conversando e manipulando por muito tempo. E o que aconteceu foi, sim, que o Haluka iludiu essa mulher. Fez ela meio que se apaixonar bastante por ele. É interessante você falar assim, porque eu não sei você... Como eu posso te dizer, né? A gente tá sendo muito sincero com o outro e é isso que eu mais tô amando de tudo, é isso. Então, como eu posso te falar? Tipo assim, eu vejo em você, assim, é o que eu vejo, né? Eu vejo em você, assim, é uma pureza, assim, no teu ser. Entendeu? É uma pureza. Tipo assim, é... Você não tá nem se importando, cara, com a minha aparência. Acontece que sim, essa mulher aí, que eu não vou falar o nome pessoal pra ninguém, ter a mínima, assim, oportunidade de ir atrás dela. Ela aparentemente acompanhava o Haluka e sim, assistia os vídeos. Mas o Haluka falou pra ela que nos vídeos era tudo personagem. Que na verdade, o nome do Haluka era Rafael. Eu sei que gosto de você que vê você só como o personagem da internet. Realmente, eu tava analisando aqui com calma, né? Realmente, as pessoas não vão querer conhecer você assim como eu tô conhecendo, entendeu? Não vão querer. Não vão querer. Você é tranquilo, não sei, você é verdadeiro, você é sensível. Sabe, você... Sei lá, menina. Eu quero falar tanta coisa boa, mas não vem, assim, às vezes, muita palavra. Mas, tipo assim... O personagem da internet, parece que as pessoas só querem realmente o personagem, né? Eles querem dormir e acordar com o personagem. Mas, eu não sei, só sei que eu sou ao contrário. Eu gosto do personagem, a gente gosta, a gente se diverte. Só que eu, mesmo assim, ainda prefiro você agora. Você agora, sim, sem filtro, sem nada. Eu acho interessante que, mesmo que você tivesse, por exemplo, por exemplo, né? Não é assim, 60, 70 anos. Mas, assim, sendo você, você aí, agora, eu ia gostar de você do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É a tua essência mesmo. É o teu jeitinho mesmo que reluz, assim, como um ouro, entendeu? É o que mais chama atenção mesmo. É o que mais, assim, atrai. Né? Eu tô falando o que eu acho. Sinceramente, dá muita pena, sabe? Pena de todas as pessoas que já conversaram com o Haluka, porque é sempre a mesma coisa. E sabe a doideira, mano? Que o Haluka, desde o começo, sabe, tava manipulando isso aí só pra gravar. Vários momentos, eles estavam conversando ali, cara, e o Haluka queria muito que a mulher fosse no Discord. Porque, é claro, né, gente, lá é o covil da gravação. Só que a mulher não sabia muito bem como entrar e tudo mais. A cada momento mais, o Haluka ficava iludindo mais ela. E fazendo até mesmo ela criar uma dependência emocional, assim, com o Haluka. Lá pro final da conversa, o pessoal, o Haluka começa a não responder assim com tanta frequência. Porque, claro, ele já tinha gravado o conteúdo dele. Ele mandava mensagem com o coração, chamando de amor. E falando que tava sem tempo pra responder, com a rotina virada. E a mulher ficava muito triste, sabe? Porque, é o que eu falei no início, ela tinha perdido o marido, não sei há quanto tempo. Provavelmente há bastante tempo, sabe? Mas ela não se relacionava com ninguém. Até que, ah, coitada, a gente encontrou o Haluka pelo caminho. E o último áudio que ela enviou pro Haluka, pessoal, foi esse aqui. Que eu acho que, infelizmente, define muito bem tudo. Eu só queria te pedir um favor, né? Embora agora você já mostrou, né? Que foi trollagem, né? Você me enganou direitinho. Queria te pedir um favor. Não coloca mais essas últimas mensagens que eu botei aqui. É, num próximo vídeo teu não. Porque, é, você me fez acreditar que realmente, entendeu? Você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, mas, enfim, né? De um lado foi até bom, porque aí eu já... Eu... Como é que eu posso te falar? Eu queria te pedir, assim, um grande favor. Um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem. Porque você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu tive, eu tive. Acabei tendo, realmente, um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Mas, enfim. Se eu te peço, por favor, não faz mais isso com ninguém, falou? Eu não sei mais se o Haluca fez isso aí, cara, só pra ganhar visualização ou se ele tem uma doença ou algo do tipo. E eu tô falando sério mesmo. Porque pessoas normais, minimamente, mano, normais não fazem isso, sabe? Pessoas normais não veem uma viúva e vão lá manipular fingindo ser outra pessoa. Usando um modificador de voz, mano, pra depois postar na internet, tá ligado? E eu acho que não é nem só pra ganhar visualização, não. É porque o Haluca quer se provar, mano. Ele quer que as pessoas se apaixonem por ele, sabe? Pra ele aumentar esse ego. Chega a me dar dor de ódio, mano. O bagulho, sério, mano. Como é que é possível isso, tá ligado? Mas aproveitem o vídeo aí que ele tá só começando e vocês vão perceber que mais ou menos lá pro meio eu boto algumas inserções, assim, do Haluca falando sobre essa mulher e esse caso aí. E vocês vão ver, mano, que o cara mente que nem sente. O cara mente em um vídeo-respostas onde ele era pra tá respondendo mentiras mas ele tá criando mais mentiras pra responder depois. O Diego deve tá muito feliz, mano. Mas isso aí me assusta, sabe? Quando o cara não tem mais nada a perder. Ele faz isso, é isso que ele faz. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo especificamente, mano, sobre esse caso da mulher e do Haluca. Mostrando a conversa e mostrando ainda mais como o Haluca é de verdade. E eu não tô nem aí, sabe? Em fazer mais um vídeo. Se for pra desmentir o Haluca, mano, eu faço mais 10 vídeos sem problema. Enfim, vamos começar aí. Bom vídeo, tamo junto. Bom, eu acho que é impossível ler a mente de uma pessoa que não pensa. O Haluca tinha feito um vídeo de 4 minutos dizendo que simplesmente iria detonar com o Diego. Que muitas pessoas iriam começar a questionar, sabe, coisas sobre o Diego e tudo mais. É um dos momentos que a gente fica um pouquinho preocupado. Pera aí, será que o Haluca vai expor algum podre do nosso querido Diego? Então, cara, como é que eu posso explicar? O Haluca falou que o vídeo iria demorar 24 horas pra sair. Esse vídeo curto é só pra dizer pra vocês que a partir de agora começa uma contagem regressiva de 24 horas para começarmos a nossa verdadeira brincadeira. Entretanto, se passaram as 24 horas e depois mais 24 horas e depois mais 24 horas. O que era pra ter saído na sexta, na verdade, o Haluca só postou na segunda-feira. E é aquela coisa, há tantos dias demorando pra produzir o vídeo. Ainda por cima, o Haluca falou que teria duas horas de duração. Deixa a gente ansioso pensando no conteúdo. Inclusive, o Haluca, durante todos esses tempos, o pessoal ficou fazendo stories, assim, meio que ofendendo o Jean e o Diego. Xingando eles, tá ligado? Teve um dia que o Haluca falou que se o Jean não estivesse ao vivo pra reagir ao vídeo numa live, ele não postaria o vídeo no dia. Como se o Jean tivesse que realmente tá assistindo ao vivo, sabe, pra todo mundo ver o Jean sendo humilhado publicamente. E isso, mais uma vez, reforçava que o conteúdo que o Haluca iria postar seria algo que realmente iria chocar todo mundo. Desmascarar, sabe, de uma vez por todas. Mas, depois de assistir esse tal vídeo, pelo menos a primeira parte, vou falar pra vocês que, cara, o Diego deve estar muito feliz mesmo. Porque se a gente esperava uma queda do Diego, o que a gente teve, na verdade, foi a ascensão confirmada 100%. Em vários momentos, o Haluca simplesmente surtou, mano, ficou gritando e xingando. E teve um momento que eu acho que ninguém esperava isso. Mas o Haluca até mesmo comparou o Diego pessoal com um nazista. Pelo menos pelo que as pessoas entenderam. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Diego? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. Joseph Goebbels. Conteúdo que a gente pensava que seria totalmente de coisas novas. Basicamente, foi só o Haluca reagindo ao novo vídeo do Diego. E falando coisas que, na verdade, ele já tinha falado. Sem provar nada. Sinceramente, parece um vídeo de 44 minutos. Mano, como é que eu posso explicar? Mas 44 minutos sem nada? Mas é claro que tem coisas bem interessantes que a gente tem que falar sobre. Até porque não acabou, não. E tem uma coisa muito importante que a gente também tem que pontuar, pessoal, sobre o Gian. E antes da gente continuar, eu sei que pelo menos já vai ter uma pessoa falando. Mas tocha, tu já fez quatro vídeos sobre o Haluca. Por que tu tá fazendo mais um? É muito simples, mano. Não tem mais nada pra se falar aqui da internet. E eu sei que vocês querem gastar o tempo da vida de vocês acompanhando essa novela. Como eu também já gastei a minha sanidade mental. Nada mais justo do que eu me enterrar, então, por completo. Até porque também é bem engraçado assistir o Haluca remando, remando e morrendo na praia. Lembrando que mais de 60% da quem me assiste aqui, pessoal, ainda não é inscrito. Então aperta esse botão aí e para de preguiça, tá? Porque a gente tá com quase 2 milhões de inscritos. O vídeo do Haluca realmente prometia bastante. Quando ele apareceu, então, pela primeira vez, assim, sem filtro na internet. Finalmente sendo um adulto. Ele gravou em um estúdio ali, ou sei lá onde. Só que o problema foi quando começou realmente o react. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar pra você, Digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca. Pra vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. A questão é que essa situação já se repetiu com o Hulk BR, o Blusão, o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Ai, Haluca, para, cara. Eu tenho família, mano. Tu vai me matar de vergonha alheia. Basicamente, ele fala que o Digo fala num tom, assim, de superioridade. E o Haluca fala que o que mais afirma isso é que o Digo não mostra o rosto. E eu realmente não sei essa importância que o Haluca tá dando tanto, sabe, do Digo mostrar o rosto ou não. Ou até mesmo do Digo falar de forma arrogante ou não. Sendo que o que tem que ser tratado, gente, são os fatos que o Digo falou no vídeo. Será que o Haluca pensou que iria derrubar o Digo pra sempre falando que ele é arrogante e fazendo um monte de expressões? Até que a gente chega no caso número 1, por assim dizer. Que foi quando o Haluca fez aquele vídeo iludindo uma senhora. Meio que fazendo uma senhora se apaixonar por ele e depois zoando o filho dela. E olha só qual que foi o argumento do Haluca. Inclusive o filho dessa senhorinha todos os dias me perseguia no Discord. Ele sempre dava um jeito de colocar a mãe dele em cal comigo. E o intuito dele com isso era produzir conteúdo em cima de mim. Até porque a história completa era que ele falava mal de mim no servidor todos os dias. Todos os dias. Mas quando eu apareci em cal, ele dava um jeito de colocar a mãe dele em cal comigo. E elogiava meus vídeos, falava que eu era uma pessoa interessante. E outra coisa. Eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. Ambos sabiam. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. Me seguindo nas calças e ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia. Porque ela assistia meus conteúdos e inclusive comentava deles comigo. Então vamos pensar, beleza. Mano, o guri era super chato e botava a mãe ali pra falar contigo. E tanto a mãe quanto o cara sabiam que tu produzia esse tipo de conteúdo aí trolando entre aspas pessoas. Então só porque eles sabiam e porque o guri era chato. Isso te dá então a liberdade de fazer um vídeo expondo conversas privadas. Onde claramente o cara tava muito incomodado ali porque tu dava ideia na mãe dele. E não só isso também. Mas expor também a mãe dele falando que tava interessada por ti. Se a gente seguir essa linha de pensamento, por exemplo. Cara, ninguém pode falar contigo. Porque já sabe que tu tem um canal que grava esse tipo de conteúdo. Então a qualquer momento qualquer pessoa pode ser gravada e aparecer no teu canal. Porque daí não vai ser crime. Só porque tu já fez anteriormente. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? É sério. Ainda que assistiu o meu conteúdo. Eu tenho... Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Puta que pariu, mano. Mesmo se a senhora não tava apaixonada de fato ali. De qualquer forma, tu expôs ela no teu canal e também o filho. Em nenhum momento do teu vídeo tu falou isso. Qualquer pessoa que visse o teu vídeo, pensaria que ela tá afim de ti. Literalmente, ela fala isso no vídeo e também o filho dela fica em choque. Então pelo menos eu acho que eles não estavam esperando essa exposição. Claro que o cara não tava de boa, mano. Olha o que tu tava fazendo com a mãe dele. E ainda é pior, só pra gerar conteúdo, tá ligado? Imagina só como o cara ficou quando tu postou esse vídeo. Precisava de tudo isso? Boa, Haluka. Que ótimo argumento. Tu não merecia o cara. Ele merecia ter sido exposto no meu canal porque era um chato no meu Discord. Eu acho que tá aí uma boa prova que o Haluka não sabe apertar em botões, né? Ele não sabia apertar no botão lá de sair da Calcus de An. E também não sabia banir esse cara aí do Discord. Quer dizer, tem um botão que o Haluka aperta bastante que é o botão de gravar, Cal. E daqui a pouquinho ver o negócio que o Haluka fala, mano, que meu Deus. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei. Que conteúdo maravilhoso. Coisa boa, né? Iludi uma senhorinha pra jogar isso na cara do filho dela e expor pra todo mundo ver. Esse garoto deve ter feito algo muito absurdo pra merecer algo do tipo. Enfim, tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu. E desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição pra não reclamar... Desculpa, cara, desculpa. Eu esqueci que somente o Digo todo poderoso pode fazer vídeo e humilhar quem ele quiser. Não, isso aqui é completamente diferente. O Digo faz vídeos sobre pessoas que nem tu. Quer dizer, nem sempre, sabe? Porque é difícil ter uma pessoa como o Haluka, na verdade. Já o Haluka tenta incriminar ou ridicularizar qualquer pessoa assim pra gerar um conteúdo. Pra mim, essa é a diferença, tá? Mas então o Haluka não satisfeito com isso aí, ele continua. Então, Digo, já que a gente tá sendo frango um com o outro, vamos jogar as verdades na mesa? Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. Joseph Goebbels. Eu realmente não sei o intuito, mano, o motivo do Haluka falar algo assim, sabe? Porque querendo ou não, sério, querendo ou não, ele tá comparando ali o Digo com o braço direito, mano, do bigodudo lá. E eu não sei o que ele queria com isso. O que ele esperava do público, tá ligado? Eu vou deixar essa parte aí pra vocês, mano, eu não sei. Aí você pode me falar... Ai, Haluka, você tá sendo hipócrita. Por que você mexe pra caramba? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. E sim pessoas filhas da puta. Peraí, tu admite que mente, mas é só pra prejudicar pessoas que são filha da puta. E quais seriam essas pessoas, por exemplo? Tem um grupo seleto? Será que são todas que vão em cal contigo? Por exemplo, do teu advogado até o cara que bota a mãe na cal? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. E sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança. E a segurança da minha família. A minha segurança é a segurança da minha família. Sempre tem que ter uma vitimizada, sabe? Bacana. Sim, Haluka, tu falou que eu sou redpill e homofóbico na conversa que vazou lá. Só porque tu queria se defender e defender a tua família. Realmente, mano, tu mente só pro bem, tá ligado? Eu não é um herói. Todas as mentiras que o Haluka conta, pessoal, não é porque ele tem mitomania ou qualquer coisa parecida. É porque ele quer se defender. Seja alguém mau caráter ou não, e essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime. Não só a exposição de uma conversa particular, mas... Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei... Eu nem faço a menor ideia de quem seja. Porque é uma foto de banco de imagens. Diego, eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinhas de te mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. Mano, para de ser burrinho, cara. O Diego não tá falando ali que tu expôs o rosto da senhora e por isso tu tá errado. Só de expor a voz, na verdade, a conversa, intimidades. Isso já é absurdo por si só. ...particular, mas a divulgação em teor difamatório, humilhante. O que isso aconteceu faz um mês. Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade. O que é claro, essa é minha... Digo, pelo amor de Deus, cara. Pô, mano. Vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro. E tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus, Digo! É incrível como que todas essas respostas aí do Haluka são absurdamente ridículas. Ele foca em coisas que não são o principal, por exemplo. O Digo falou que depois de um mês ali que o Haluka gravou sobre a senhora, ele foi procurar outra vítima, no caso o Gianna, pra criar conteúdo. E daí o Haluka rebate falando que não. Que o vídeo já tava gravado há muito tempo, sabe? E só foi postado depois. E tipo, o que que isso muda? O fato é que tu fez os vídeos, mano. Postou e editou. Se tu gravou há um ano, uma década atrás, cara, não importa. Para de ser hipócrita, Digo. Você não é dono de porra nenhuma. Você se acha intocável. Mas eu vou deixar isso daqui salvo. Pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Sim, Haluka, deixa salvo aí um react que tu não fala nada demais e só promete derrubar o Digo, mano. Parabéns. E depois o Haluka faz aquilo de novo. De focar, sabe, em um fato que não é tão importante assim. Só pra diminuir o que ele fez, por exemplo. Essa coisa aqui que é a coisa mais idiota do vídeo inteiro, mano. Que certamente o Haluka se orgulhou muito de fazer. São dois poucos. O que para vocês não ficarem perdidos, já que são três vídeos enviados por parte do Haluka, uma coisa que diferencia bem entre eles é a roupa. Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado, justamente o Exposed. Ele não vai fazer o que eu tô pensando, vai. Não, 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 não. Você não vai fazer isso, Digo. Não, 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 é isso que eu tô pensando. A roupa escura do vídeo resposta que veio logo depois. E por fim, essa imagem angelical, toda fofinha, passando inocência, é do segundo vídeo. Nem fudendo, cara. Ah, puta que pariu, cara. O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, véi. Depois de Digo Juiz, vem aí, Digo. Bom, o que vocês acham que o Haluka vai fazer agora? Vai tentar refutar o que o Digo falou? Falando que roupa não muda nada como as pessoas veem as outras, ou sei lá, mano, alguma coisa assim? Vai trazer um estudo científico? Ou será que ele vai fazer algo muito idiota como mudar a roupa dele? E falar que isso foi um truque de mestre? Segundo vídeo resposta, aquele com o título de uma resposta... Não, não, peraí, galera. Eu vou ter que mudar de roupa pro Diguinho. Um momento, peraí. E aí, metafudido? O que essa roupa diz sobre mim agora? Hein? Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Nossa, cara, jogada de mestre, hein? Olha, mano, que vídeo falho, cara, dá vergonha. É sério, pode comentar aí, mano. Será que alguém acha isso aí uma jogada de mestre? Realmente, mano, é o fim do Digo. O Haluka trocou de roupa e agora tá de franja. F Digo no chat. O Haluka também ficou uns 20 minutos em uma coisa que ele tá simplesmente errado. Que ele fica falando sobre a data das conversas ali que ele teve com o Jean. Mas é muito simples. Todo o tempo, pessoal, o Haluka falou que nunca havia conversado com o Jean. Até mesmo no último vídeo resposta lá com a tal roupinha angelical. Que ele tinha falado algumas coisas só depois da cal. Entretanto, vazaram as conversas dele com o Jean. Inclusive, vários áudios que ele mandou pro Jean que comprovam que sim, o Haluka tinha contato. E mostrava certo, assim, carinho também com o Jean. Mandando Feliz Natal, o cara falando que o Jean era fofo. E também brincando várias vezes. A gente sabendo que o Jean tinha um interesse mais profundo. E sabendo que o Haluka respondia de um jeito carismático. Isso aí faz do Jean um assediador? Ele só tava tentando fazer alguma coisa ali e a outra pessoa tava respondendo. Mesmo que demorando pra responder. E é importante falar que sim, o Haluka demorava pra responder um pouco. Mas sempre ele botava a culpa em alguma coisa. Ah, eu tava ocupado fazendo anúncios pro meu canal? Tô ocupado porque eu não uso meu Whats, sei lá o que. Uso muito meu Discord. Todas essas coisas que eu falei saíram da boca do Haluka quando conversava lá com o Jean. Então, o Jean nunca teve um negócio de tipo, Nossa, eu vou me afastar, sabe por que eu não quero ser chato? Mas tudo isso que eu tô falando meio que a gente já sabe, né? Só que o Haluka não admite, mano, não sei. Onde que eu estava, Rodrigo? Ah é, a diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? Afinal, a sua vida gira em torno de fuçar na vida dos outros E tirar a desgraça alheia pra monetizar, não é mesmo? A questão não é nem você fuçar a vida dos outros pra criar intriguinhas. Mas sim o fato de você propagar informações erradas. E se você for parar pra pensar um pouquinho, Isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente. Mas também podemos chamar esse chupa-sacos de canais de opiniões menores. Ai, Haluka, por que você é tão agressivo assim? Como assim chupa-sacos? O Diego é tão bonzinho. Ele sempre tá certo. É simples. Se o Papai Diego decreta que, Para ser um grande youtuber, você precisa comer bosta, No dia seguinte, terão 20 youtubers disputando pra ver quem come mais bosta. Afinal, eles também precisam provar que eles gostam de comer bosta. E acredite, eles irão comer com vontade. Chega a ser doentio. Eu não entendo que tipo, o Haluka aparentemente pensa que todos os canais de opinião, Só repetem o que o Diego fala, ou alguma coisa parecida. Como se a gente precisasse de alguma aprovação do Diego. Mas também não é bem assim. Antes do Diego postar o vídeo dele, gente, eu já tinha postado o meu. E sim, as nossas opiniões, tanto a minha, quanto a do Diego, Quanto a de 99% das pessoas, São, pelo menos, mano, muito semelhantes. E sabe por quê? Porque a gente tá vendo os fatos que estão sendo mostrados. E tá vendo qual que é o lado certo de ficar. Não é o Diego, sabe o que tá falando? Nossa, esse é o lado certo. E automaticamente, todo mundo tomou um lado. Simplesmente, Haluka, todo mundo tá vendo, mano, todo mundo. E agora também todo mundo tá vendo que tu postou um vídeo de 44 minutos, Só meio que atacando o Diego. E não provou nada, mano. Tu não provou nada de novo. Eu acho que teve um ponto que ele levantou sobre o Jean, Que eu acho que a gente tem sim que falar sobre, Que no caso, é essa fala aqui do Jean. Sim, a Cal tava completamente manipulada ali, A gente não sabe o que que o Haluka falou antes. Mas isso aí não importa. O que o Jean falou ali, gente, na minha opinião, É completamente, assim, cara, bem inadmissível. Uma fala realmente muito merda, Que faz parecer que as mulheres são só simplesmente objetos. E eu realmente não sei se o Jean já se pronunciou sobre isso. Você já pediu desculpas e se explicou? Tudo bem que explicação eu acho que não tem. Foi uma fala totalmente machista e porca. Só que acontece que essa cal aí já tinha vazado faz um tempo. Mas eu não tinha visto essa parte em específico, E eu também não vi ninguém citando muito assim também. Acontece que não é porque o Haluka tá 90% errado, Que não tem um pouquinho de erro ali no Jean junto. Mas também, eu acho que por enquanto não foi mostrado provas suficientes, Que compare um com o outro, tá ligado? Nem perto. E sinceramente, eu acho que esse vídeo aí só faz menos pessoas ainda acreditarem no Haluka. Porque se ele falou que vai derrubar o Diego, E não entregou nada, Bom, ele tá fazendo a mesma coisa com o Jean agora. Aparentemente, a segunda parte do vídeo pode ser que revele algumas coisas. Mas eu acho isso muito ridículo. Mais de um mês, cara, pra soltar dois vídeos, Sabe que não falam e que não comprovam nada. Pra gente ter que ficar esperando ele postar um terceiro vídeo. E o Haluka, por exemplo, ainda fica surtando no Instagram. Você não sabe o que tá guarda, seu filho da puta. Vamos tirar esse seu sorrisinho de otário pra sempre da cara. Tipo, por que que ele bota isso? Por que que ele não tenta, pelo menos já que ele tem as supostas provas ali pra mostrar? Por que que ele não tenta ter um pouquinho de razão e focar em mostrar o conteúdo, Em vez de ficar xingando? Sei lá, mano, só Deus sabe quando vai sair esse próximo vídeo do Haluka aí. Mas esse de agora foi horrível. O Diego deve tá rindo, o Diego tá muito feliz. E sim, o Putz 2 é real. Até a próxima aí. Tchau!